Dados do Sistema Deter, do Instituto de Pesquisas Espaciais, divulgados na última sexta-feira, 9 de julho, demonstram que os alertas de desmatamento na Amazônia não param de crescer. Em junho, registrou-se na região o maior número de focos de incêndio para o mês em 14 anos. Já o Cerrado teve as maiores queimadas em 11 anos. A reportagem de Larissa Borer. Os alertas de desmatamento na Amazônia em junho atingiram 1.062 km². A maior área para o período desde o início da série do Sistema Deter-B, do INPE, em 2016. Com a estação mais seca do ano, a temporada de focos de incêndio está aberta e só começando. Márcio Astrine, secretário-executivo do Observatório do Clima, avalia que os dados de junho são preocupantes, pois mostram que já no início do período mais seco na Amazônia, os índices de desmatamento e queimadas foram extremamente altos. Os dados de junho são muito preocupantes. Primeiro porque eles acontecem no início da estação seca na Amazônia, que é exatamente o período que mais se desmata a floresta. Portanto, estamos entrando nesse período com alertas de desmatamento em alto. Junho e julho também são meses decisivos para que se chegue aos números finais de desmatamento. E com esse novo recorde, o que fica bem claro é que o Brasil deve repetir novamente um índice de desmatamento na casa dos 10 mil quilômetros quadrados, coisa que não acontecia há uma década antes do começo do governo Bolsonaro. Segundo o porta-voz da campanha de Amazônia, do Greenpeace Brasil, Romulo Batista, embora a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente tenha sido importante, não resolve o problema de desmatamento e queimadas ilegais que vem crescendo desde o começo do governo Bolsonaro. A saída do senhor Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente era muito necessária, mas infelizmente a troca não quer dizer melhoria, nem tampouco que teremos uma política ambiental no país. É muito mais barato, muito mais custo efetivo você prevenir as queimadas, prevenir os incêndios florestais e prevenir o desmatamento. Já a política antiambiental, ela parte diretamente do presidente da república, que é quem manda e quem dita o que os ministros devem fazer. Assim como se o presidente foi negligente no combate à covid, ele também é negligente, na verdade apoia e sustenta essas altas taxas de desmatamento queimadas. Para Romulo Batista, o ato do governo federal de enviar militares para tentar combater os incêndios ainda em 2019 foi completamente ineficiente. E neste ano a ação se repete, com recordes em quilômetros quadrados queimados na região amazônica. O envio do exército para o meio de um decreto da garantia da lei e da ordem foi nos últimos dois anos uma tentativa desse governo de mostrar serviço nessa área. Ela se mostrou completamente ineficiente, durante os últimos dois anos nós tivemos mais de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento, o que não ocorria desde 2008. Nós tivemos recordes de queimada na Amazônia e no Pantanal. E esse ano ainda pior, né? Ele se repete a mesma estratégia falha esperando ter um resultado diferente. E esse ano ainda pior, porque a GLO já começou mais tardia, com prazo menor, foi avisado aos grileiros, aos desmatadores, àqueles que põem fogo na floresta, para os garimpeiros ilegais, aonde seriam realizadas as operações. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrine, lembra que a devastação da Amazônia não é só prejudicial para quem mora no entorno, mas para todos, e atinge a população de maneiras diferentes. Períodos em que os reservatórios de água estão mais baixos e conta de luz mais cara são exemplos de como o desmatamento da Amazônia engloba o país inteiro. O desmatamento da Amazônia é um desastre para o Brasil, por várias perspectivas. Primeiro porque a Amazônia está presente no dia a dia das pessoas, mesmo aquelas que moram muito longe da região da floresta. A Amazônia é responsável pela grande parte da distribuição de chuvas que ocorre hoje no Brasil. Essas chuvas são as chuvas que alimentam os reservatórios que fornecem água, principalmente nos grandes centros urbanos. Essa chuva também é a chuva que cai nos reservatórios de hidrelétrica, que gera a grande parte da eletricidade do nosso país. É a chuva que irriga as plantações do Brasil e que faz do Brasil um dos maiores produtores de alimento do mundo. Cada vez que a gente desmata a Amazônia, a gente mexe nessa regulação climática e traz um prejuízo enorme para o Brasil, que vai ter uma consequência ali na frente também econômica, como, por exemplo, na crise hídrica que a gente está atravessando agora e que bate diretamente no bolso das pessoas com o aumento da conta de luz. O Greenpeace Brasil, com outras 61 organizações, enviou uma proposta para o presidente da Câmara e do Senado no ano passado, com cinco ações emergenciais que deveriam ser tomadas para que o Brasil voltasse a combater o desmatamento e a destruição ambiental. Entre as medidas, a extinção de porcentagem de desmatamento legal com multas para as áreas que forem desmatadas, aumentar as penas ambientais e cobrar o pagamento das multas. De acordo com o porta-voz da campanha de Amazônia do Greenpeace Brasil, Rômulo Batista, a retomada da demarcação de terras indígenas e a criação de unidades de conservação são as principais medidas que ajudarão o Brasil a reverter este cenário de destruição ambiental. O mais importante até é a retomada da demarcação de terras indígenas, da criação de unidades de conservação e a implementação, ou seja, dotar financeiramente com pessoas, com funcionários públicos de carreira, esses territórios que já estão demarcados e criados, garantindo assim a implementação de uma política nacional de preservação, de conservação, aliás, nesses territórios, e uma política nacional dos direitos humanos, dos direitos territoriais dos povos indígenas, garantindo a continuidade do modo de vida tradicional deles, que só é possível com um território demarcado e um território bem protegido. Larissa Borjer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.